Eu queria cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santarém, nosso doutorado João Teixeira Leite, bem-vindo por estar connosco e, por dar assim, também, a contabilidade a esta posição de Estado do Centro de Investigação. Também quero cumprimentar a Sra. Presidente da Academia Bruguesa da História, a professora Doutora Bernardo Manonza. Nunca esqueço, aquele momento em que eu procurei para a Academia e pedi à Sra. Professora, Sra. Presidente, eu precisava de um armário para pôr certas coisas do que a Sra. Professora, o professor disse que, por sua vez, os mestres já andaram tanto. Pois é, mas a Academia não pode fazer uma coisa dessas. Olha, a Sra. Professora, e a Sra. Professora? Ah, essa, a Sra. Professora, essa sua amiga pode. E, por sua vez, compro lá e depois diga quanto é. E assim foi. Nunca posso esquecer esses momentos que se encontram sempre na nossa vida. Mais, quero cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Doutor Miguel Correia Monteiro e a Sra. Esposa, bem-aja, por estarem presença e nos acompanharem e nos ajudarem também. Também quero cumprimentar a Sra. Professora, a Doutora Ana Leal Faria, bem-aja, justamente pelo que atrás, que aqui hoje é esse sempre. Também a Sra. Professora, a Sra. Professora, a Sra. Professora, a Sra. Professora, a Sra. Professora de investigação da nossa Equipre, que eu gostei tanto de encontrar, quando cheguei à Equipre, se estivei económicas, mas não fiz bom. Por outro lado, quero cumprimentar, com chantOffice, a Sra. Professora, o Doutor Angelina Carroscoe, e é tão necessitada justamente pelo que há deixou. Também a gente disse da senhora professora, da doutora, que tem a minha felicidade de Sardão. Bem-ajam, senhora professora. Também, o senhor professor Sardão, bem-ajam, porque o nosso pai me merece e nós temos que fazer tudo, não tenho que ir de grande, se temos para com ele. Também quero cumprimentar o senhor professor doutor José de Internação, longe está connosco, também o senhor professor doutor Ais de Nascimento. Aquele abraço do amigo Martim e, por outro lado, aquela gratidão que o Centro de Investigação sempre nos deu para que o senhor professor Ais de Nascimento. Também quero cumprimentar, membros do Conselho Científico do Centro de Investigação, o professor doutor Eurico Dias, bem acompanhado pela colega Ana Paula, mas assim, tão bem, eu não cumprimento a secretária da Academia Portuguesa da História, eu peço imenso e desculpa. Também cumprimento agora aquele que o Santarém também, muito importante. Senhor Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa de Municipio de Cortes da Assembleia do de Ribadés, o senhor Jean-Vicente Saldanha de Oliveira de Sousa, o senhor Marquês de Limaior. Também o senhor Furriel das Forças Especiais de Comandos Notar e ainda, quero cumprimentar também, o senhor juiz desembargador, doutor Luís Ricardo, o senhor professor doutor Candeias da Silva, ainda com longe, está com longe e por sua vez bem conhece Santarém, bem conhece a senhora professora doutora Ana Raimundo, mais ainda, com bem, a senhora professora doutora Ana Raimundo, mais ainda, com bem, a senhora professora Manuela Vicente Arristo. Tantos quilómetros foram com Martinho e por outro lado, tantos caminhados à Academia Portuguesa da História e por outro lado, cá estamos em continuação. Mais assim, os excelentíssimos membros do Centro de Investigação, os excelentíssimos da Academia Portuguesa da História e mais ainda, os senhores jornalistas, muito obrigado. Eu tenho para dizer o seguinte. É que temos em alta importância a ilustração do Plano da Magnificação da Academia Portuguesa da História e do Centro de Investigação, professor doutor Jardim, por exemplo, a formalizar um protocolo com efetiva concretização enquanto um instrumento de apoio à ciência, à cultura, às artes, cujo fim é estimular e divulgar a especialização, a diversificação das nossas instituições. Assim, haverá uma perspectiva de horizontes abertos, dando corpo a uma matriz sem para espelhar o desenvolvimento científico. Vem de longe a frase. Vem de longe a frase. É pelas obras que se conhecem as instituições. O Centro de Investigação, ao longo de 12 anos, efetou 197 Assembleias de Investigadores. Conta com 151 membros espalhados por 33 países no mundo. Mantém duas revistas científicas anuais, Mátrea 21 e Mátrea Digital. Publicações citadas em 24 horas e realizou 25 protocolos com universidades, academias, câmaras municipais, associações, etc. Estamos a subir a Serra da Esperança. Sempre com um novo olhar de cumprir a gratidão que temos em dívida ao professor Dr. Jair Maricinho Jair Maricinho de Segredal. Que bem disse a senhora professora Dr. Adriana Jair Maricinho de Segredal na nossa revista A senhora professora escreveu assim, ao do lado, a sua biblioteca, um mundo que se deposita com uma coerência de vida e uma perspectiva de verdade. Joaquim Felicindo Serrão entrega a sua alma e o seu mundo próprio à totalidade do género humano. Mas escreveu, o que um dia foi trabalho, energia e disciplina, surge agora no curado, há a ser realaborado, por seguindo um ponto de passagem para novas obras. O que um dia foi, do domínio privado, torna-se património comum. Desmaterializado, participa das esferas, das ideias e é integrado no fluxo integral da cultura, resultado de comunicabilidade universal, feita de diálogo e de partida. Bem, a senhora professora, presta as palavras que são, na verdade, para que não se esqueça e que fique assim perpetuado, como eu disse, sem perceber a serra das frases. Faz uma antevisão este protocolo ao impor a sua capacidade de realização, de destaque, claro, da sua propriedade para caminhos apontados ao futuro. Temos a ação da apresentação do protocolo pela senhora professora doutora Maria José do S.B. do Tâmpio e do Apoio Central da Secção de Protocolos do Centro de Investigação. A conferência, Jorim Gris de Serral, o estilo é próprio de uma humana. Pela senhora professora doutora Ana Leal de Faria. Minha senhora professora, eu digo, pelo que eu conheço, o Frato começou propriamente olhando-a. Naquela academia eu escrevi propriamente isto. é uma criadora de espaços de lembrança viva da cultura, tão própria da sua visão literária do mundo, no seu universo de todos, de alta importância afletiva. Uma palavra especial e de profundo reconhecimento dizem que, claro, que a lheza é devida ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Com muita aderência ao Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, à minha Presidente, e que, por sua vez, nos traz propriamente sempre aquela esperança que a cultura não é fácil. A cultura é difícil. A cultura, um dia, ouvi uma frase, a senhora professora doutora Ana Leal de Faria que me fazia sempre de brincar, é um sonhador, e eu sonhei este centro. Não atingi o que sonhei, mas caminha para lá. E vamos ter sempre a esperança, mas isso também se deve muito, se deve muito à Câmara Municipal de Santarém. O logo, de sua vez, ao Sr. Doutorano João Teixeira Leite, pelas ajudas, disposição, sempre para um prestado junto de nós. Mas se deve sublinhar o que é coerência credível e de grande louvor pela sua forma de adotar proteção e convivência à cultura. Eu digo, o que os leva sempre a ser, isto é uma frase que eu ouvi, propriamente, muitas vezes, do nosso Marcio Fares, que correu o mundo, em que ele dizia, o mundo faz nós aquilo que nós fazemos dele. Isto fez-me evitar há uns anos e achei altamente interessante. Porque é isso, Sr. Vereador, Sr. Presidente, disse-o Presidente que nós aqui estamos a continuar. A Sra. Presidente da Academia Portuguesa da História, Sra. Professora, Dr. Manuela Mendoza, o nosso agradecimento, pela atenção de excelência, que sempre dedicou ao centro de investigação, simples, desde o primeiro momento, sempre pronta a fortalecer e a dignificar este protocolo quando se valuneu. O quê? Então, terceiramente, passavam 12 anos? Não, não tem importância. Porque ele se foi construindo, foi-se compondo, para que a Sra. Professora, a Doutora Maria Zé, a Sra. Presidente, agora, o pudesse dispor, alinhavar, compor, cozer até o ponto mais essencial, temos a questão da ciência literária e, propriamente, para que fique uma maravilha a dotar o património literário. E, mais digo, a estimular o desenvolvimento, a especialização, a diversidade, a assegurar a posição científica, a fomentar a articulação sobre matérias referidas. São muitos. Aos membros da Academia Portuguesa da História, eu o digo, aos membros do centro de investigação, Doutor Jair Iverice de Serrão, continua a afirmar, muito deve a importância e significado que damos cura de cria deste centro de investigação. Muito obrigado. Obrigado. Vai agora, ousada a palavra, a Presidente da Academia Portuguesa da História, a professora Doutora Manuela Mendoza. Obrigado. municipal de São Taranço Mendoza 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 H演種a Mendoza Se não se importe, eu assumo um cumprimento feito do Sr. Professor Batista de Roteiros, a que eu queria destacar, e eu vou conversar em um bocadinho, que é que a Cris está passando também, a invocar esta figura que aqui nos ouve, o nosso Presidente Torre, o Sr. Professor Batista de Roteiros, e depois também a realçar a presença da Adriana Indivídua, que é sempre um encanto a todos conosco, sobretudo, pode-se estar a dizer, invocar a memória, mas é tão vida do nosso professor. Depois do tão erudito discurso, eu não sei o que eu quero dizer, vou dizer-se verdade, mas apenas explicar um pouco, talvez, esta ternia assinatura de protocolo, de entrar na portuguesa da história e a certa justificação que o Sr. Fico e o Sr. Professor Batista de Roteiros, a justificação que eu fiz, que estão ficando invita, porque uma coisa é aquilo que dizemos sempre hoje, outra coisa é aquilo que os nossos vingores são de saberes, e portanto é importante que o sábado. Lembrar, eu acho que o professor, a concorrência do professor batia de um lado e um outro, era assim por um lado, era a Academia Portuguesa da História com o desejo de a melhor sua escola, por outro lado era Sandarém, a quem ele queria, de facto, deixar também a sua presença, e dizia muitas vezes o Sr. Professor, se for para ser incorporado, já a aula mudou, agora se for para eu ficar também ligado a Santarém, com a alma, e como dizia a Adriana, sim, e o Sr. D'Aranha. Apareceu o batim de Vicente Rodrigues, e a partir dali começou a sonhar, e convenceu o professor, e levou-me a melhor, e conseguiu, e conseguiu, com a perspectiva da criação do Centro de Investigação do Fábio de Vicente de Serra, a maior parte, embora eu lembre, é bom ser, como não esquecer, que há aí umas coisas, é de depósito, que são da Academia, mas, enquanto isto for um Centro de Investigação do Fábio de Vicente de São Independentes, a Academia não reivindica, mas quando deixar de ser, vai reivindicar, se algum dia, Deus querem que não, reivindicará, mas bom, isto é só um parêntese, mas vou dizer, de qualquer maneira, apesar desta divisão, desta, desta, entre os dois, o meu coração balanço, e ter vencido de Santarém, é bom que se diga, e diz isto muito poucas vezes, que o professor também deixou uma parte significativa da sua biblioteca, a Bíblia Portuguesa, deste ano. De facto, nós temos cerca de 1.200 livros, que era a Biblioteca Ibero-Aficana, do professor, e mais alguns livros de curso que ficaram por lá, e que o Sr. Matinho de Vicente de Rodrigues, naturalmente, respeitou, em termos de doenças do professor, e para lá fora, estando numa sala à parte, que tem exatamente o professor, que é o professor, que foi conhecido, de facto, mas é importante que se diga o que está lá, e também, eu souberto, agradecemos. Relativamente à assinatura do protocolo, ou se quiserem, é o protocolo, porque é que só hoje, tantos anos decorridos, nós vamos assinar? Por aquilo que está lá escrito, é que, não era preciso. Desde o primeiro momento, a academia se disponibilizou para naquilo que fosse possível, realmente, apoiar o Centro de Investigação da Biblioteca Ibero-Aficana, assim fez. Aliás, eu recordo sempre que, quando se pensava, o professor começou a ganhar mais forma, a ideia do que o professor, que havia de ser, desde que se sentem, portanto, em construção, até mais ainda é perspectiva. E eu disse uma vez ao professor, que temos o lugar de académico no meio, portanto, talvez, dá-lo ao Martinho, porque quando a segunda docento, já o fará como académico no meio da Academia Portuguesa da História, coisa que, de facto, muito mal logrou. Portanto, como é, há sempre uma ligação comunitária dos docentes, das duas instituições, e, por isso, nunca nos lembrámos de dar um protocolo. Eu, eu, eu e esquecei das outras coisas. Eu disse uma vez ao professor Martinho, eu quero ser o sócio número 1 do Centro de Investigação e Pir Wouldn't-Seqral ma, eu mais que nem sócio sou, quanto mais um número é. Agora, temos que escrever 0.1 para dizer que não era preciso, porque havia uma ligação muito forte entre as duas instituições, porque aquele que assumia era o mesmo que era o patrón delas e, portanto, o nosso querido professor que hoje aqui invocamos, mas a determinada oportunidade de fazer isso, mas, para lá, no futuro, pensa-se que a academia esteve de costas pelo centro. A memória não vai para o ponto, não é? E, portanto, se calhar é necessário passar a justificação deste atraso, mas, por outro lado, também um próprio ponto para que outros possam conhecer a ligação e, também, se depois, respeitar esta atrizada e esta aprovação dentro das duas instituições. E foi assim que fomos dizendo que temos que assinar, temos que assinar. Este ano, na primeira reunião da Academia de Segundo, eu disse para a nossa secretária-geral, ela disse, exija do professor Martim que a primeira coisa que se organiza em Santarém vai ser a assinatura do protocolo. Ele me deu. E deu à a professora Maria José, com a tarefa de reunir, reunir, reunir as várias propostas e, portanto, organizar o momento que temos aqui hoje e que vamos, portanto, assinar. Depois, apenas dizer aí com a palavra à professora Maria Hermeliel Ferri, agradecendo a desculpabilidade que teve para vir aqui hoje, trazendo-os uma perspectiva diferente, que não é diferente, mas que não é como falar da do nosso professor, que, no fundo, é a sua obra, não é? É a obra da sua vida. Achamos que, para o dia da assinatura deste protocolo, era importante, em tudo um pós-diferente, trouxesse também um grito um pouco diferente, que fizesse presença a essa obra, que norteia e tem muita gente, que serve a muita gente, mas que, infelizmente, não toda a gente se sinta. Mas isso é uma característica deste momento em que se copiou os autores e depois não se diz onde é que se tirava as informações. Mas, bom, essa obra será essa obra dos professores. Foi também uma obra grande parte da sua vida. É uma obra que não podemos esquecer e que hoje vamos, digamos que, ouvir ao lado dela com a voz da professora Maria Hermeliel Ferri, que agradeço, muito tempo, aceita este desafio com o título que me quis dar, aquela, certamente, daqui a pouco, que irá explicar, e se eu não falo, não vou falar agora. Agradecer a todas e a todos os temas estarem aqui conosco, dizer que, certamente, o professor está contente, tanto mais que ouviu o seu VAR, o fato de mim, eu, sobretudo, viu e ouviu, aqueles que também consideram os seus alunos. E, portanto, esse foi um grande momento que vai ser o seu nome de um bom nome, então, para algum momento, as pessoas. E, portanto, o professor, vai estar aqui junto à nossa comunidade, porque, zaindo, tem algum momento de compartilhar a sua vida, e vocês não gostariam que, né, é um amigo, ele só vai dar resto de realize, e, só para a nossa comunidade. E, consequente, para a nossa comunidade, a nossa comunidade, a nossa comunidade, o pessoal conectar para a nossa comunidade e a nossa comunidade, a nossa comunidade, Obrigada, muito obrigado, também, a próxima. Que, pelo que o professor tem, ainda, para falar do vídeo, é um movimento, e também a nossa comunidade, é muito, por outro, é muito importante. Apenas, é, apenas, só o que chegarmos. Quando o Centro de Investigação se dispôs propriamente a escrever um livro sobre as freguesias do Conselho e, de imediato, nas freguesias, se propôs, de imediato, pelo Centro de Investigação, que as freguesias, a sua biblioteca, passasse a ser. Por exemplo, a Biblioteca de Vatejo, com o apoio do Centro de Investigação, o que se passou? Quando eu dei conhecimento disso à Academia da História, logo vieram centenas de livros que logo começámos a distribuir e a compor. Senhor Vice-Presidente, as bibliotecas têm hoje já livros da Academia da História. Vão ter livros da Academia de Narinha, que vou resolver esse caso já na terça-feira. Vão ter livros, propriamente, também, de Coimbra. Ora, nós vamos, próprio, assim, estabelecer aquilo que é uma posição repartida, mais uma vez, com o auxílio da Academia da História. Tudo começou e tem já na história. Hoje, as bibliotecas, aqui, ó, senhor professor, a nossa biblioteca, eu contava com uma estantezinha. Hoje, já tem a estante maior, já vota de mais livros, e eu disse que qualquer dia isto não chega. Senhor Vice-Presidente, estamos a fazer isso pelas perfeições. Muito obrigado, senhora Presidente. Segue-se a apresentação e leitura do protocolo pela professora doutora Maria José José Verde Santos. Seja-me permitido endereçar uma salvação inicial, uma salvação extra, a senhora Presidente, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Santarém, com quem já tive o gosto de ampliar outras sessões, a minha Presidente, sempre, a excelentíssima senhora Presidente da Academia Portuguesa da História, e ao meu Diretor de Santarém, meu amigo e a sua excelentíssima esposa, o senhor Professor Marquinhos Vicente Rodrigues. Estendo as minhas salvações aos ilustríssimos académicos, aqui presentes e também a acompanhar-nos de forma telemática, cumprimento os convidados, digníssimas autoridades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Quando já lá vai uma dezena de anos, o professor Veríssimo Serrão decidiu doar a sua biblioteca a Santarém, manifestou com frequência o desejo de que a mesma pudesse servir a população da sua terra, através de uma unidade independente, que imaginava poder criar-se em ligação com a Academia Portuguesa da História, possibilidade consignada no número 4 dos Estatutos da mesma Academia. Desde logo, a ideia do mestre foi acarinhada pelo seu discípulo, Martinho Vicente Rodrigues, e pela Presidente da Academia, e essa possibilidade começou a ganhar forma, sobretudo quando igualmente bem recebida pela Câmara Municipal de Santarém. Muitas vezes falámos a três sobre essa proposta que se concretizaria no futuro. Quando foram criadas as condições para que a biblioteca fosse entregue à Câmara Municipal, já o professor Martinho Vicente Rodrigues projetava a criação de um centro de investigação, do qual o professor determinou que seria ele o diretor. Assim, aconteceu-lhe. O centro de investigação Joaquim Veríssimo Serrão foi criado e iniciou o seu florescente caminho. A Academia Portuguesa da História, na pessoa da sua Presidente, sempre acompanhou de perto esta nova instituição, acarinhando-a e sempre que possível o solicitado com ela colaborando. Protocolo. Não pensámos nisso. Não era necessário. Estávamos a trabalhar juntos no projeto que o professor acariciava. Mas o tempo passa. Os protocolos com outras instituições vêm-se multiplicando. Amanhã, outros responsáveis chegarão e o conhecimento desta ligação bilical entre as duas instituições que o professor muito amava pode desaparecer. Entendemos, então, que chegaram o momento de institucionalizar a relação entre o centro de investigação Joaquim Veríssimo Serrão e a Academia Portuguesa da História. Tal explica que só hoje se assine este protocolo. Protocolo de colaboração entre a Academia Portuguesa da História a diante designada por APH com sede na Alameda das Linhas de Tocos 198, Lisboa, 1750-479 representada pela sua presidente professora doutora Manuela Rosa Coelho Mendonça de Marcos Fernandes e o centro de investigação Joaquim Veríssimo Serrão adiante designado por C.I.J.I.S. com sede na Casa de Portugal e de Camões rua Capitão Romão Neves, resto de chão direito 2005-157 em Santarém representado por seu diretor professor doutor Martim Vicente Rodrigues Entre estas duas partes é celebrado o presente protocolo de colaboração regido pelas seguintes cláusulas Cláusula 1ª Objeto O protocolo visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias estimular o desenvolvimento, a especialização e a diversificação de modo a que possam beneficiar de ações de colaboração nos domínios da atividade a que se dedicam Cláusula 2ª Ações e Responsabilidades As partes signatárias Acordam, em conformidade com o objeto do presente protocolo promover e realizar, consoante as seguintes áreas de atuação as ações abaixo discriminadas A linha A O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão compromete-se a proceder à divulgação atempada por todos os meios ao seu dispor junto dos seus membros de todas as iniciativas realizadas pela Academia Portuguesa da História incluindo a sua oferta pedagógica A linha B O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão envidará, dentro das suas atribuições esforços no sentido de facilitar e de cooperar em projetos de divulgação académica e ou científica promovidos pela Academia Portuguesa da História e respectivos, respectivas académicas ou académicas O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e a Academia Portuguesa da História poderão impulsionar iniciativas conjuntas na área da investigação das Ciências Sociais Humanas Ciências e Tecnologia no plano sociocultural e científico que representem uma mais-valia para as populações das áreas da abrangência da Academia Portuguesa da História e do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão A linha D A Academia Portuguesa da História compromete-se a proceder à divulgação atempada de todas as iniciativas realizadas pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão A linha E O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e a Academia Portuguesa da História comprometem-se a organizar e a realizar em conjunto uma atividade anual de teor científico, cultural, educacional, histórico, social e tecnológico a par da realização de reuniões semestrais para definição e planeamento de projetos que beneficiem as duas instituições A linha F Qualquer outra iniciativa ou projeto A realizado o âmbito do presente protocolo será objeto de negociação pormenorizada entre as partes climatárias e deverá figurar em anexo ao mesmo Cláusula terceira Alteração e revisão do protocolo O presente protocolo poderá mediante proposta formulada nesse sentido por qualquer das entidades climatárias ser objeto de alteração ou de revisão em qualquer momento Uma vez aceites e validadas através da assinatura dos representantes legais as propostas de alteração ou revisão serão aditadas ao protocolo dele passando a fazer parte integrante Cláusula quarta Limites temporais O presente protocolo produzirá efeitos a contar da data da sua assinatura até ser denunciado por uma das partes com antecipação de 60 dias por dentro do seu cláusulado ser ajustado a todo o tempo quando livremente aceito pelas partes Santarém 9 de março de 2024 A Presidente da Academia Portuguesa da História A professora doutora Manuela Rosa Coelho Mendoza Marcos Fernandes O Diretor do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão Professor doutor Martim Vicente Fudeiros O livro Vamos agora assistir à assinatura do protocolo entre o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e a Academia Portuguesa da História Obrigado 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 Obrigado